Entre os projetos aprovados, o de autoria do deputado Edmir Chedid do Democratas, que estabelece penalidades administrativas a quem divulgar informação falsa que afete interesse público relevante ou que vise a obtenção de vantagem de qualquer natureza. Aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Vinícius Camarinha do PSB, que proíbe a instalação de lombadas eletrônicas, radares fotográficos e equipamentos similares nas vias destinadas às cancelas automáticas nas praças de pedágio, visando a aplicação de multas. O deputado Alex de Madureira do PSD foi o relator do PL. Tivemos uma pequena discussão aqui, uma explicação na verdade, um questionamento do deputado Ricardo Melão, do Novo, se esses equipamentos seriam retirados ou seriam somente desativados. Eu fiz questão de fazer contato com o deputado Vinícius para que, mesmo constando isso no relatório, mas que nós tirássemos essa dúvida com o autor do projeto, é claro. E ele confirmou que, num primeiro momento, é lógico, esses equipamentos seriam desativados e, num segundo momento, ficaria a cargo das concessionárias, elas que colocam esses equipamentos, que elas decidam se somente manterão desativados ou se serão retirados, não trazendo nenhum impacto financeiro para o Estado, o que é a função dessa comissão. 11 itens estavam relacionados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Oito receberam pedido de vista e voltam para a pauta da semana que vem. O presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento é o deputado Wellington Moura, do Republicanos. Vários projetos foram aprovados, vários do Tribunal de Contas, na qual os deputados teriam que ou concordar ou discordar de que forma que veio do Tribunal de Contas. A deputada Carla Moura fez algumas considerações, reformulando como que veio do Tribunal de Contas. Houve questionamento do deputado Paulo Fiorino, na qual vamos levar isso mais adiante, na próxima comissão, aonde será, então, debatido. O próprio projeto das contas do governador também foi pedido vistas do deputado Ricardo Melão, na qual, então, passará para a próxima semana, na forma regimental, voltará aqui para a comissão, para que a gente possa entrar em discussão e, assim, tentar aprovar esse parecer da deputada Carla Moura também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto